This video is brought to you by G2A.com E galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de GTA V, jovens! Pois é, e é o seguinte, hoje o GTA está uma bosta! Um cocôzão, não tá funcionando, tá realmente bem ruim de fazer qualquer coisa A gente tá indo à tentativa mais uma vez, né? Mas tá difícil, já crashou uma vez, já me derrubou uma vez O pessoal teve dificuldade, o Kumartini, por exemplo, já tweetou ali, não tá conseguindo jogar E a Patifaria, mesmo assim, mesmo com esse jogo todo bugado, Lotus, servidor e vem representando Uma corridinha atrás da outra, então, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês Pelo apoio de hoje, sempre jogando, comentando, deixando seu like, seu favorito É muito legal realmente ter esse feedback, esse contato com vocês Cara, eu gosto muito disso, então, de verdade, muito obrigado! E agora funcionou! E agora estamos aqui, liderando Funcionou, espero que tenha caído pra todo mundo, que assim eu ganho, né? E vou falar, olha, mitei a corrida inteira Na verdade é porque tá todo mundo travadão ali no bar Foda-se, o que me importa aqui é ganhar Faz tempo que eu não ganho, né, jovem? Tô com saudade de ganhar umas corridinhas aí Ultimamente tá só a briga pra não tomar MC, né, velho? Pior que, cara, sabe o que é pior? Daqui a pouquinho vai vir o... Vai vir o All Ride Inverter Turbo Lavrovski Aí eu tô fudido, tá ligado? Porque o bagulho é louco, tio O bagulho é doido mesmo, doido Ai, 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 ai Ai, que sacanagem, velho Caralho, o bagulho ali te dá uma reta gigantesca Ó, todo mundo bate, ó Ó o Rick, ó o Rickzão, velho Ó o Rickzão, colocando fogo no meu carro, desgraçado Me fudi Socorro Tô pegando fogo, bicho Que isso, meu, ô louco Que isso, cara Ah, eu vou correr enquanto dá, velho Não vou desistir, não Mentira, vou sim Já segurei aqui o triângulo Meu carro não está... Aê, demorou, mas explodiu Demorou, mas explodiu Tá valendo Bom, vamos lá de novo A gente já vai spawnar aqui Ah, eu tava em primeiro Eu tava em primeiro Aí eu errei Aí o Rickzão explodiu um tanque Botou fogo no meu carro E eu fui pra nono Ah, que beleza Aê, que beleza Quase perdi o checkpoint Tá tudo dando errado Olha aí, que beleza Ó, agora deu certo O cara me colocou na pista ali Eu consegui rodopiar perfeitamente Não, 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 não Sem ferrar, sem ferrar Vai embora, amigo Não me enche o saco Mas vai embora Pode ir embora Eu não ligo Só não venha perturbar a minha beleza Entendeu? Falou, amigão Obrigado pelo vácuo Ih, não adiantou nada Tá, agora vem o Allride Cabulou Cadê o Allride, gente? É aqui, ó Eita Eita, cruzão Eita, cruzão A gente tem que passar desse E ir pro outro E se arremessar nesse É isso? Confirma, fera? É isso mesmo, jovens Então vamos lá A galera tá Calma, moço A galera é muito apavorada, né? Muito apavorada Nossa senhora Calma Posiciona Vai, vamos lá Encaixa, encaixa, encaixa Encaixei Não encaixei Não encaixei Calma Não é tão difícil São dois loops São dois espirais verticais É difícil pra caralho, né? Como assim não é difícil? É difícil pra cacete É difícil pra cacete Mas eu já consegui fazer um, ó Tá lindo Tá bonito Tá beleza, ó Peguei Peguei o checkpoint ali no ar Estamos em décimo segundo Caralho A galera fez um bagulho mó fácil E eu sofrendo ali, mano Que merda É bem fácil É bem fácil, senhores Eu aqui apanhando de besta Quantas voltas são? São duas voltas Pelo menos isso, né? Pelo menos assim Fica menos pior Ô moço Fica calma aí Tá nervoso? Tá nervoso Vai jogar GTA Por quê? Ô, GTA é terapêutico pra vocês? Também? GTA é terapêutico pra mim? Às vezes eu tô com o ódio da vida Eu quero explodir alguém Eu vou pro GTA E ia ser legal se ele tivesse mais sangue, né, velho? Tipo, ele tem um mod do PC Que coloca mais sangue Mas não é ainda o que eu queria Eu queria um negócio Tipo aqueles jogos gore, sabe? Que você aperta assim O cara vira uma bexiga de sangue Assim Ah, muito louco Aí ia ser da hora também Ter um mod desse, né? Aí ia ser mais da hora ainda Ia ser mais terapêutico ainda Cacete Que caminho merda, hein? Agora minha roda off road aqui Agora eu vou imitar com a roda off road, rapaz Na grama Na grama O bagulho é louco aqui, ó Só a rodinha ali, ó Rasgando o campo de golfe inteiro, velho Ó, fechei na curva Beleza Cara Eu não É o campo de golfe aqui Eu nunca usei Mas eu lembro sempre do campo de golfe Do Vice City Melhor campo de golfe Sem mais Vai, 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 vai Patoffis Vai, Patoffis Vai, Patoffis Patoffis de quatro Uou Caralho Caralho Não perde o controle Foi Voltei Beleza Sétimo lugar Tá razoável Linha de corte do NC Ai Sai, maldito Maldito Opa, ó o brother ali Rodou já É da hora que a galera O miolo da corrida É sempre o mais difícil, né, velho A galera se mata Ah 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 Tacuzão Cê é louco, mano Toda hora que eu bati Alguém veio e me colocou na pista, né, velho Cês tão Cês tão um coração bom Eu acho hoje Não sei o que aconteceu Cês tão bonzinho Tão caridosos, jovens Agora Ai que Ai, odeio quando derrubou um poste, mano Caralho A gente perde completamente O controle, velho Que merda Cara, é engraçado Toda hora que eu venho aqui Ai, ai Ai, ele vai me zoar 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 Sai Pode ir embora Pode ir embora Isso não enche o saco Ele tá freando pra me esperar Olha a impressão minha Cacetobas Tá Agora é aquela hora meio tensa Que da última vez eu me ferrei Então vamos tomar cuidado dessa vez Pelo amor de Deus Ah, puta que pariu Vamos tomar cuidado Aí eu bato no primeiro poste Que aparece no mapa É incrível, né É uma habilidade É um dom Sensacional Beleza Conseguimos se alinhar novamente Aqui na pista Tem que tomar um cuidadinho Maroto Consegui Representei Ok Ok, tá muito bem Tô muito bem, jovens Tô muito bem Eu tô feliz Tô achando agradável aqui A minha participação nessa corrida Hein, fera Tô achando bem agradável Vamos ver Bom, a gente precisa chegar no campo de golfe de novo E aí é lá que o bagulho vai ficar louco Vamos torcer pra galera errar Porque agora a gente já aprendeu a fazer O que é necessário De first, eu acho Talvez Vamos ver Não sei Não sei Sai 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 Esse cara aqui já veio Que ele ia me sacanear algumas vezes O Pablo Pablo Fonteles É um Ticano É Pablo Fonteles Pablo tem nome, né De Opleas Opleas First day Ok Era o que eu queria mesmo Agora vamos pro segundo Vamos pro segundo Foi o segundo que me fez ganhar posição Na primeira volta Tem uma galera aqui, mano Caralho Eu que tinha que fuder essa galera Antes que eles iam me fuder, né Porque daqui a pouco Algum deles vai bater em mim Vai jogar em cima de mim Ai, ai Caraca O cara desviou de mim Que coração bom, rapaz Ai sim, hein Ai sim, jovens Fred Ribeiro tá pedindo um salve ali Eu não sei se eu já falei ou não Eu tô impressão Caralho Eu tenho impressão que eu li Eu não sei se eu falei mentalmente Sabe quando parece que você já falou Talvez Enfim O Killer Shadow terminou em primeiro Desgraçadinho O Rikizão tá aqui na minha frente A gente vai mandar um Oplês Rikizão é o cara que deveria ter sido banido, né Rikizão Aê, caralho Desviei Passamos por cima Agora Corrigi off-road com a minha rota Off-road Só pra ficar, né Pra me dar um pouquinho de vantagem também O Patife não pode só sofrer Eu não posso só sofrer E... Vamos lá Eita, cuzão Eita, cuzão Me fudi O Paulo Filho Terminou em segundo lugar Isso quer dizer que ainda tem bastante gente travada aqui Uou Caraca Danilo do Santos de novo, véi Ah não, moço Tava indo tão bem, moço Aí ele me bateu Eu cheguei a entrar em terceiro Eu cheguei a entrar em terceiro Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Não para Não para Não para, não para, não para, não Não para, não Não para, não para, não Eita, cuzão Ah Que sacanagem, velho Eu passei por cima do checkpoint Ah, isso foi bem Bem errado mesmo, assim Foi bem, bem errado Eu fui pra décimo primeiro Por causa dessa sacanagenzinha aí Ah Nossa, velho Eu tô muito triste Eu tava indo muito bem Eu ia terminar em terceiro E agora eu tô muito triste Porque, mano Ah Olha ali, ó Terceiro e quarto Ah Eu tô bem chateado Eu tô bem triste, viu Aí agora vai começar a contagem pra porra do NC Fudeu Fudeu Eu vou tomar a NC Eu passei de terceiro Mas não foi culpa minha Por favor Me coloquem aí nos comentários Que não foi culpa minha Eu tô me sentindo injustiçado Nossa Eu tô me sentindo muito injustiçado Eu fiz o bagulho direitinho, mano Direitinho Campeão moral, viu Ah Terminei Nossa Tô muito triste Tô muito triste Pra deixar o patinho feliz Deixa o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal É pra muito mais conteúdo Tá Manda esse vídeo pra uns amiguinhos Fala Olha, assiste aí Que é muito louco O Killer acabou de mandar no Twitter Tô sambando nas inimigas Ultimamente Uh Salve aí Killer Paulo Marcelo Uriel E Max Diogo Renan Pablo Rickzão Fred Cast E mais alguém que eu não consegui ver o nome Me desculpe Mas muito obrigado pela participação de todos vocês Um abraço do Patife Até a próxima E valeu